e moradores do Jardim do Lago 2 reclamam da falta de infraestrutura. Valéria Raimann, boa tarde pra você. Boa tarde Henrique Bueno, boa tarde Stephanie Dar. Os moradores de duas ruas na região do Lago 2 estão sofrendo com essa falta de infraestrutura, com ausência de pavimentação, também esgoto que a céu aberto a gente esteve lá no local e pôde comprovar o esgoto escorre a céu aberto, muita poeira e quando um ônibus passa, que essa via inclusive ela é rota de ônibus que faz Jardim do Lago 2 até o Parque Osiel e é muita poeira cada vez que um ônibus passa ou mesmo com o carro, as pessoas estão com problemas de até respiração por causa dessa falta de asfalto de infraestrutura. A Nádia Caliani mora há 30 anos no local e ela relata que enfrenta o problema desde que nasceu. Não tivemos estrutura nenhuma aqui, já faz 31 anos que é minha idade, que eles só ficam de promessas pra arrumar essa rua e nunca fazem nada. Buraco, enxurrada, bastante que desce aqui nessa rua aqui, pro pessoal atravessar no final do dia, voltando do serviço, é dado a mão assim, fazendo uma corrente pra não poder a enxurrada levar. E o que o poder público diz da prefeitura? Eles não falam nada, só ficam falando que vai arrumar, arrumar e nunca arruma. É um descaso total com a gente aqui. 31 anos essas promessas. Então, em dias de chuva, os moradores precisam até se mobilizar pra conseguir chegar em casa e quando não chove, quando não tem lama, aí tem essa poeira que invade as ruas, as casas e que está causando problemas respiratórios na moradora Bernarda Oliveira. O morador José Rômulo conta que a falta de infraestrutura, ocorre há mais de 35 anos na região e que inclui até o itinerário do ônibus Jardim do Lago, que também prejudica esse itinerário. E ele quer entender por que não houve a continuidade da obra de implementação na rede de esgoto após já ter ocorrido até a desapropriação de uma residência pra o início das obras. Esse terreno aqui era uma residência onde foi desapropriada pela prefeitura. o proprietário está no auxílio aluguel. Com isso, aqui seria feita a tubulação, a galeria, onde vem a rua da parte de cima das fábricas. Quando chove, a rua fica parecendo uma lagoa. Então, com isso, estamos aguardando isso aproximadamente há mais de um ano e até hoje não tem definição da prefeitura. A prefeitura de Campinas informou que a pavimentação da via só poderá ocorrer quando as instalações das redes de água e esgoto forem concluídas. E pra que isso ocorra, é necessário que haja regularização da área. As ruas citadas estão situadas numa região em processo de regularização fundiária, cujo plano está sendo elaborado pela COAB e também a SEAB. Pra verificar a situação citada com relação a esse último morador que falou da desapropriação da residência pra instalação de tubulação, a prefeitura informou que vai ser necessária uma vistoria para ver o que está ocorrendo. Essa vistoria será realizada pela Sanasa. Stephanie Bueno. Obrigado, Valéria Rein. Obrigado, Valéria Rein.